E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube Survival galera Essa mistura de Minecraft com Last Day que tá top tá Hoje a gente vai fazer o seguinte galera, hoje nós vamos invadir a casa dos Boots Se der pra invadir mais de uma, a gente vai invadir mais de uma tá galera Então deixa eu ver aqui ó, tô com esse equipamento aqui ó, vou beber uma água aqui de boa aqui ó Show, vou comer um feijão aqui e vou jogar essas paradas pra cá tá galera Vou jogar essas paradas pra cá, tô indo só com essas ferramentas aqui beleza Tô indo só com essas ferramentas aqui, porque eu não lembro no passado, se eu não me engano Não precisava ficar quebrando os baús tá, vamos ver se aqui continua da mesma forma tá galera Só quebrar a parede, então vamos lá de boa aqui ó, vamos na casa desse Boots aqui ó Play 14... 7.1, beleza? E depois a gente vai no outro daqui de baixo aqui, porque o lado do outro não vai ter energia Então galera, bota o like aí, arrebenta no like e o link do meu canal novo tá aí embaixo na descrição Se você ainda não tá fechadão ainda no canal novo, corre lá, se inscreve e assiste o vídeo, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer, vamos bater a meta de mil inscritos e 4 mil horas de vídeo assistido Que é carne de pescoço e bolado tá, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aí tá Vamos ver aí ó, como é que funciona essa caxanga aqui, opa tem um espinhozinho aqui ó Aqui não adianta galera ó, ainda fui devagarinho aqui Aqui só com bombinha mano, só com aquela bomba tá galera Vamos ver aqui ó, vamos invadir aqui, vamos ver o carro do camarada aqui ó Aqui precisa de machado de ferro né Aqui não precisa ó galera, vamos começar quebrando aqui ó Tem que fazer Eu acho que eu trouxe pouco recurso pra poder fazer o remachado aqui tá galera É, eu simplesmente acho que eu trouxe pouco, beleza, mas vamos lá Vamos, vamos, vamos dar uma volta, vamos quebrar logo aqui galera, já que a gente Beleza, show, quebramos aqui ó Ah moleque, o baú tá top compadre, aí galera Esse daqui é o verdadeiro last day cara, isso aqui é o verdadeiro last day Olha isso Que isso moleque, vamos dar uma voltinha aqui galera, vamos dar uma volta pela A motoca dele cara, eu não vi a moto ainda cara, eu não tinha visto a moto Olha isso, que lindo galera Top demais cara, vamos abrir a moto dele aí Vamos ver o que tem pra gente aí galera, vamos ver o que tem pra gente aí ó Tem uma garrafinha de gasolina aqui, não vou nem mexer Porque eu não vou poder pegar agora tá Essa base aqui vai ser nossa segunda base né Aqui ó, tem várias coisas aqui, essa daqui é de uma só tá Beleza, vamos dar aquela volta olímpica marota lá que a gente sempre faz Ih moleque, caraca aí, show de bola Porra, aqui fica inventando as paradas cara Ah o jogo tem que ser hardcore, hardcore Não, o jogo tem que ser jogado cara, tem que ser jogado Ficar inventando as paradas não dá certo, beleza Vamos quebrar aqui essa parede aqui, essa porta né Vamos lá, quebrou a ferramenta, beleza, show Aqui não tem nada tá galera, aqui não tem nada, vamos quebrar aqui ó Beleza, show, isso aí moleque Vamos lá, beleza, outro caixotinho aqui pra gente ó Ah moleque, frutinha pra caraca, cenoura, câmera, celular Olha isso que top Aqui não dá, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó Aqui dá hein Não sei nem se a gente vai ter machadinha suficiente pra isso tá Se não tiver a gente vai farmar bastante ali ó Aqui tem baú, aqui não tem baú tá galera Aqui não tem baú, vamos ver se quebra aqui Também não quebra, não quebra É Também aqui não quebra não, aqui precisa de machadinha de ferro tá galera Essa parada aqui precisa de machadinha de ferro Vamos ver aqui ó, vamos quebrar aqui então, vamos quebrar aqui Vamos ver o tanque lá, como é que tá o tanque dele ali Ah ainda tem um machadinha ali, show Show de bola, olha o tanque galera Olha o tanque, ih rapá, o cara já tem ó, os dois ó Vamos tirar daqui Caraca É difícil, é difícil galera, é difícil, beleza Vamos abrir esse Vamos abrir esse caixote aqui pra ver ó, bastante coisa aqui ó Roda de tanque, vamos pegar tudo que tem direito aqui Beleza Esse baú aqui nós já vemos esse baú Vimos, vimos, vimos Vamos ver na fogueira aqui se tem uma paradinha aqui ó Tem carvão tá galera, carvão é top Carvão ajuda demais Vamos ver aqui ó, carne seca Esse caixotinho aqui galera Ó moleque, estamos pegando tudo que tem direito aqui A gente vai pegando cara Essa arminha aqui eu não quero não Essa arminha fedorenta eu não quero não Vamos pegar essa daqui, beleza Pedra dividida ali, pega a corda Vamos ver aqui ó Tem esse pedregulhão aqui ó Deixa essa borracha ali E aqui galera Aqui rapaz, tem umas paradas top Em parafuso Tem um... Ah, aqui dá pra fazer mais machadinho galera Entendeu? Pra gente... Ah, picareta aqui ó galera Vamos deixar essas paradas aqui Não, picareta eu não quero pô Quero madeira Quero madeira Madeira a gente vai deixar Entendeu? Madeira a gente vai deixar aqui Que eu vou tentar fazer Pra poder invadir a outra lá né galera Isso aqui é ferro bruto Não tem como Tinha que ser pedra Tinha que ter trago pedra Dei mole galera Dei mole Se eu trago pedra aqui É ser top Vamos comer aqui ó Uma comida dessa daqui Vamos deixar a par ali Beleza? Aqui tem o que aqui pra gente? Tem nada né galera Tem nada Vamos dar a volta aqui Não tem pedra aqui Beleza, show Vamos deixar esses itens aqui galera Vamos deixar esses itens aqui Vamos deixar esses itens aqui Depois eu pego tá galera Que eu vou na outra caxanga lá primeiro Beleza? Que dá pra gente fazer Uma outra paradinha aqui Beleza? Vamos lá, vamos na outra caxanga lá Que dá pra pelo menos a gente fazer um Um Cadê? Vamos lá galera Tem essa floresta aqui né cara A gente podia tentar vir aqui Pegar pedra Mas não adianta Vai pegar pouquinha pedra aqui Aqui tem a pedreira aqui A pedreira aqui é nível 2 Essa pedreira é nível 2 A gente tá com a parada na mão aqui Beleza, show Vamos fazer o seguinte Vamos direto lá galera A gente utiliza Não, não vai dar cara Vou ter que Vamos nessa pedreira aqui Vamos botar um correio aqui Depois a gente vai correndo pra lá Tá galera? Eu quero pegar pedra Vamos farmar a parada ali né galera Vamos farmar a parada ali Beleza? Se vier os verdinhos aqui A gente sapeca eles Mano Vamos ver Ela vai me ter Trago pedra Beleza, beleza Beleza, beleza Aqui a pedreira Aqui ó, show Show Pô, pegou em mim ainda Cara Saí Eu saí Saí ruim aqui ó galera Saí ruim aqui Beleza Vamos fazer uma picareta aqui Galera Vamos fazer uma picareta aqui Ô porra Aqui ó Vamos fazer uma picareta aqui Vamos quebrar essas pedras todinhas Aqui que vai ser Ó Beleza, beleza Vamos quebrando tudinho aí Que a gente vai conseguir Nas paradas aí Beleza Quebra aqui ó Vamos lá Esse daqui é mais pra ferro bruto né Beleza Vamos por ali galera Que aqui tem os zumbis por aqui E esse zumbi vai atrapalhar a gente tá Vamos lá Lá em cima deve ter Tem a frutinha aqui Beleza Quebra aí ó Vamos quebrar essas armadeiras aqui Que a gente vai invadir com tudo lá hein galera Vamos invadir com tudo lá Show Show de bola Pegamos seis Já dá pra fazer dois aqui Pega aí Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho A gente consegue Material pra poder invadir outra base lá tá Beleza Tem muita parada de ferro ali hein galera Cara não tô lembrado se vem pedra no meio dessas paradas de ferro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem ele aí Vem ele queira cuspir na gente Não vai cuspir não parceiro Cuspiu mané Safado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar aqui Beleza Show de bola Eu acho que a gente já tá com a quantidade suficiente aqui de pedra 16 pedra Vamos quebrar isso aqui pra gente ver 16 Ah é safado Pega ele aí ó Pega ele aí Show Isso aí Toma nas pernas seu otário Tem o que pra gente levar aí Vamos levar pedra ali ó Show Vamos levar essa aqui ó Isso aí vai servir pra gente Isso aqui Isso aí Show Show de bola Então o que quanto de 20 pedras galera 20 pedras Vamos pegar mais umas pedras aqui A gente pega e encerra a nossa Caraca Nossa participação aqui Nessa base Nessa pedreira aqui tá galera Quase Pega ele Show Pega aí o item dele Show de bola Vambora Vem outro zumbi lerdão lá galera Vem outro zumbi lerdão lá Vem pegar ele ali Show Sapeca ele aí ó Mais duas Acho que já foi hein galera Acho que já foi Acho que dá pra gente meter o pé hein Vamos lá Vamos meter o pé lá Pega aqui ó Show Queria pegar mais uma arvorezinha aqui ó Que aí ficava suça galera Ficava suça Vamos pegar mais uma arvorezinha aqui ó Show de bola Vamos lá Vamos invadir com tudo agora galera Vamos ver esse caixote aqui ó Vamos pegar esse caixote aqui Logo boladão Tem dois caixotes ali galera Vamos pegar os dois caixotes Beleza Show Beleza 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 Se tiver coisa boa aqui a gente leva né Já estamos aqui né Já estamos aqui Show Vamos comer essa frutinha aqui galera Vamos levar isso aqui tá Pega aí Ah não viu a gente não mané Aí foi top Não viu a gente Opa lâmpada Essa roupa aqui eu vou deixar Vou pegar a lâmpada Vou beber essa água aqui ó Safado Vamos deixar esse sapato aqui galera Vamos deixar esse sapato aqui Vou deixar a picareta aqui Pegar o sapato Vamos deixar isso aqui Beleza Pega isso aqui Pega o fio E tá bonito Vamos deixar a corda galera Não vamos deixar essas paradas aí Beleza Qualquer coisa invada aqui depois Tá galera Vamos lá agora Vamos na terceira Na segunda base aí Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa boa tá Vamos lá rapidão Veio o vendedor Cara Não quero o vendedor agora não Apesar que o vendedor Tá ali pertinho né galera O vendedor tá ali pertinho Cara a energia O ruim desse jogo é a energia Cara Que gasta demais energia tá Vamos ver essa base aqui ó Rock Boy Invadindo a base do Rock Boy galera Vamos ver A última base a gente deixa Pra invadir depois tá Vamos lá Vamos ver se tem coisa boa Coloquei nessa base aqui galera Vamos ver Aqui já tem logo o carro Aqui logo de cara Beleza Não tem nada no carro Beleza A base do cara tá meio Ah Essa é aquela basezinha ali Top hein galera Aquela basezinha ali Top Beleza Quebra aí ó Show Vamos fazer a nossa Nossa machadinha aí Show Quebra aí Vamos quebrar essa parte aí Pra gente ficar Top É moleque O que eu vou fazer aqui galera Eu vou fazer Vou fazer uma parada aqui ó Vou guardar essas paradas ali ó Não Isso aqui ó Pedra não Pedra não Beleza Vamos fazer logo Uma quantidade aqui Uns quatro Machadinhas Cinco Tem muita coisa Pra gente quebrar aqui hein galera Beleza Vamos lá Quebra aí Vou tomar aqui ó Galera Show ó Tábua aqui é top Pra gente levar lá Pra nossa base Ferro também Essas outras coisas Eu vou levar depois Beleza Beleza Aqui dou pra quebrar tudo né galera Dou pra quebrar tudo aqui De boa Olha isso Show pendrive Caxote galera Vamos levar um caixote aqui Depois a gente faz tá Olha isso Ah moleque Aqui esses itens São os mais importantes No momento né galera São os mais importantes No momento Prego até que não Tem mais pra cá Não Não tem mais pra cá não Vamos pegar ali Beleza Depois eu vejo O que que eu vou levar Tá galera Depois eu vejo O que que eu vou levar Aqui Vamos nessa base aqui Que é louca Começar aqui ó galera Vamos entrando aqui Na porta logo aqui Porta simples Show Show de bola Tem a caminha ali Olha isso galera Ah glock Um facão Ah moleque Parada aqui é louca Mutou Show Tinha um mutou né galera E agora Pra gente invadir lá galera Só com Machadinho de ferro Eu acho É só com machadinho de ferro Aqui galera Só com machadinho de guerra Então galera O vídeo de hoje Era esse daí Eu queria trazer pra vocês Pra ver como é que tava Essa parada aí Valeu Invadindo a casa do camarada Tamo junto aí Um abração Fui Tchau 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 Tchau